Olá, Educação de Jovens e Adultos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa aula aqui da IMAD, da Escola Municipal para Aulas Digitais. Estamos no módulo 4, Disciplina de Ciências, e eu me chamo Maria Carolina. Então, eu não estou aqui sozinha, né? Vitória está fazendo essa acessibilidade aí, né? É a nossa intérprete de livros, tá certo? Então, que coisa boa a gente poder passar o conhecimento e acessando todo mundo aí que está do outro lado da tela, não é verdade? É sim. Então, hoje, pessoal, nós vamos falar de tipos de misturas. Vamos fazer uma introduçãozinha aí, né? Falar de um tipo de mistura. E na próxima aula, vocês já vão se preparando para ver a continuação dessa história aqui, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos ver aqui esse texto, né? Vamos analisar esse texto. O que isso quer dizer, né, pessoal? Quer dizer que quanto mais a gente se cuida, mais a gente valoriza o nosso bem-estar, o nosso autocuidado, mais a gente entende também o quanto que é necessário da gente cuidar também dos próximos a nós, né? Então, é importante essa visão aí, tanto do nosso autocuidado, quanto do cuidado com o próximo, né? Cuidar de si, cuidar do próximo, tudo isso é ato de amor, não é verdade? Pois é. Então, pensa nisso, tá certo? Vamos deixar essa reflexão aí para vocês, tá? E tudo a ver com autocuidado foi o que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada, a gente falou de atividades físicas e exercício, qual é a diferença de um para o outro, né? A gente viu que a atividade física é aquela que a gente exerce no nosso cotidiano. E exercício, ele precisa ser direcionado, né? A gente tem que fazer de uma forma corretinha, obedecendo o tempo determinado, o modo como a gente se movimenta, né? É bem direcionado. Então, são coisas diferentes. Vimos também os benefícios dos exercícios e prática de alongamento com o professor Helena. Pois é, teve prática, gente. Então, se você está aí e não viu essa aula passada, bota lá no YouTube, né? Que aí você tem a chance de rever essa aula, que foi massa, tá bom? Começando a nossa aula de hoje, a gente já se pergunta o que é mistura, hein? Quando fala de mistura, vocês já pensam em pegar um monte de coisa e sair mexendo lá para misturar? Não é verdade? E às vezes, quando a gente faz aquele mexidão, pega o resto do almoço, mistura tudo lá para fazer uma janta bem gostosa. Pois é, aquilo ali também é uma mistura, não é verdade? Então, com a mistura, vai ser dada quando a gente tiver dois ou mais materiais, não é? Juntos ali, tá certo? Então, isso é uma mistura. Mas existem misturas diferentes, tá certo? Tipos diferentes de misturas. Que é até o que a gente viu no início da nossa aula. O titulozinho da nossa aula é tipos de misturas. Então, existe mais de um tipo, não é verdade? Pois é, então vamos lá. Aqui, joga aí na tela, por gentileza, ótimo. A gente está vendo aí um potinho que aparentemente tem só água nele, não é? A gente olha para ele e parece que só tem uma água, uma água limpinha e tudo mais. Toda mistura que apresenta uma única fase é chamada de homogênea. Oxe, profe, que não nada é única fase. Única fase é o que a gente vê. Então, a gente está olhando para esse potinho com água e a gente está vendo o quê? Uma coisa só, água. Mas isso quer dizer que aí dentro não pode ter sal, por exemplo. Já misturou água e sal? Já misturou água e açúcar? A gente coloca uma colherinha de açúcar, mexe, mexe, mexe. Daqui a pouco a gente está vendo açúcar? Tá, não. A gente só vê a água. Mas mesmo assim é uma mistura, não é? Então, aqui pode ter sal, pode ter açúcar, pode ter outro componente que a água dissolveu. Mas isso quer dizer o quê? Que ela é uma mistura homogênea. Ela tem uma fase só, tá certo? Passando para o próximo. Então, essa mistura homogênea, ela é também chamada de solução. Então, mistura homogênea ou solução, certo? A água é um solvente universal. O que será que isso quer dizer, hein? Solvente universal. Solvente, a gente já sabe. Solvente, ele dissolve, né? Algumas substâncias, não é verdade? Então, se a água é um solvente universal, quer dizer o quê, gente? Quer dizer que a água, ela tem esse poder, essa capacidade de dissolver diversas substâncias. É por isso que ela é usada como solvente universal. Porque em todo lugar vai ter água e a água pode ser utilizada para dissolver substâncias, tá certo? Então, a gente está vendo aqui, soluto. Soluto, vamos ver a diferença aí entre soluto e solvente e que gera uma solução, né? Então, material que dissolve, soluto. Material que dissolve. A gente está vendo aí um material que pode ser o quê? Um sabão em pó, por exemplo. Quando a gente coloca o sabãozinho lá dentro da água, o que é que acontece com ele? Ele dissolve, não é? Então, o sabão é chamado de soluto. Aquele material que dissolve. Mas o solvente. O solvente é aquele material que está presente em maior quantidade. Porque se a gente sair colocando soluto, 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 vai ter uma hora que a água vai ficar em menor quantidade, né? E aí não consegue mais dissolver, não é? Mas em uma soluçãozinha normal, que é essa mistura, a gente tem a água, no caso aí, que é o nosso solvente universal, em maior quantidade, tá certo? Para ela poder dissolver o soluto. E a solução, a solução, então, vai ser essa daí. Olha o balde cheio d'água. O sabãozinho se dissolveu. A gente sabe, né, que forma aquela espuma e tudo mais no início, né? Mas se a gente deixar aquele balde lá quietinho, daqui a pouco a gente só vê uma água ali, não é? Pois é, então, apenas uma fase, soluto e solvente não diferem, tá certo? Então, aquela mistura que é chamada de homogênea, é aquela também onde a gente não consegue diferenciar. Cadê o soluto? A gente só vê o solvente, tá bom? Igual aquela história do potinho com água e sal. A gente não vê o sal, que é o soluto, né? Aquele que se dissolve. A gente só vê o solvente, que é a água. Tá certo? Pois é, moçada. E essa aula foi tão rápida, que passou que nem um piscado de olhos, olha só. Nós vimos na aula de hoje o que são misturas. Soluto, solvente e solução. Na próxima aula, a prof aguarda vocês, tá? Procure o professor da sua escola de origem, tire suas dúvidas. É muito importante essa interação, já falei com vocês, tá bom? Ó, beijo, aguardo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.